Os deuses gregos realmente existiram? Claro que a resposta rápida seria não. Mas nessa mesma época tinha um cara que pensava diferente. O nome dele era Evêmero. E ele defendia que as figuras que hoje nós conhecemos como os deuses gregos, de fato existiram, muito, mas muito tempo atrás. Eram antigos reis e heróis divinizados, ou seja, de uma importância social tão grande que foram endeusados pelos povos mais antigos. Seus feitos, conforme foram se espalhando, tornavam-se cada vez maiores, mais incríveis e sobrenaturais. Então as histórias que depois foram escritas e aperfeiçoadas pelos poetas gregos seriam apenas ecos distantes da vida gloriosa dessas pessoas supostamente reais.